Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bens. Como vocês podem ver, eu estou fazendo cosplay de Hayabusa, não sei se está parecido, né? Se vocês quiserem ver mais lives como essa, esse evento de cosplay, é só vocês digitarem a hashtag que está aí em cima do vídeo que vocês vão conseguir achar esses cosplays, galera. Agora bora pessoal. Monton, me dá isso aqui por favor, leque. Monton, Monton. Farsa é minha mãe desde o beta. Cosplay de Bane. Porra de Bane. Tá babado esse cosplay. Cara, até eu estou chocado que ficou muito bom. Peguei minha bandana, peguei o bagulho de corona, peguei o macacão de banho da minha mãe. Perfeito. Perfeito. Botei um arco para prender o cabelo, né? Porque meu cabelo nem é grande para eu prender, mas é isto. Eu estou contra quem? Eu estou contra uma meia. Porra é essa, leque? Estou contra uma meia, leque. Vamos ajudar os caras ali que estão morrendo ali. Eu de fome. Morrei tudo. Morre. Ah, está certo. Eita, porra. Estou meio bugado hoje. Sai do que, demônio? Não vai levar porra de torre não, meu amigo. Eu estou na side. Você acha mesmo que vai levar a torre da side? Vou tomar sua mão girada aí, ó. Para deixar de ser burro. Agora, ó. Tome. Vem, mona. Briga. Briga não. Minha corda está fraca hoje. Por que esses caras estão com tesão em tentar levar a minha torre, leque? Meu Deus. E essa minha aí? Sumiu! Tu vai tomar ult na cara. Não vai tomar ult, não. Amigo. Você vai morrer, entendeu? Você vai morrer. Morreu. Tem. Vai levar uma voltoura na cara, amigo. Atenta. Atenta para a pomba gira. Ui. Ui. Por que tem 10 pessoas aqui na mídia? Mano, esses caras... Esses caras estão foda. Estão com tesão de querer levar a minha torre. Nem que eles morram. Gente... Isso, muito bom. Dá double pio. Estou 5 barra zero. O cara dá... Meu Deus. Me desço. O cara ainda fala, caralho, deu merda. Óbvio, né, amigo? Como é que você acha que eu não te vi, não? Você acha que eu sou cego? Eu? Mano, Martins é um saco. É isto. Hayabusa jogando de fone. Ficou doce. Ulta. Ulta. Meu Deus. Gente, e esse mico? Acho que tem red. Só acho. Tinha. Bugou tudo. Sumiu! Amigo, você não vai correr. Eu, hein? Você acha que eu não te vejo invisível? Eu tenho hack. Hack de prever o futuro. Caralho, olha o cara. Hum, me viu, mona. Hum, hum. Ai, meu Deus do céu. Tomei, tomei, tomei. Tomei. Tá bom. Se eu não morrer, tá bom. Cara, como é que tu consegue morrer de lanço? Acho que, cara, tomei muito ruim, mano. Meu Deus. Desconfiança. Desconfiança. Porque eu sei que você não tá sozinho. Você não vem sozinho? Aí, ó. Falei? Eu? E essa faixa aí, achando que tá escondida? Igual a minha cara. Mano, tu vai empurrar tua mãe, entendeu? Aquela gorda. Mano, por que tem três pessoas aqui? Leva esse caralho do bote. Leva. Só tem uma guine. Ela não tem nenhum avanço. Não aguenta esse cara, não, leque. Eu jogo de fone sem blue. Faço tudo. Meu time se morre. Tu é de 11X do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Amigo, você tá com tesão em mim? Fala. Me achou gostoso? Só falar. Porque isso aqui já tá sendo abuso. Sexual. Tome. Mano, o cara não levou mid até agora, mano. Meu Deus do céu, velho. O cara tá de mid e não levou mid contra o mago, leque. Mas só tu não vai correr de mim. Entendeu? Faz Lorde. Faz Lorde. Amigo, faz Lorde. Meu Deus. Meu pai. Ele prefere fazer Minion. Alguém bate palmas pra ele? Porque eu não posso bater palmas, né? Porque eu tô fazendo Lorde. Alguém bate palmas pra esse ícone. Olha o ícone. Ícone. Olha o outro. Roda na baiana. Passa até eu. Meu Deus. Gente, cadê o Lorde? Tem Lorde? Gente, cadê o Lorde? Não tinha Lorde, gente. Cadê o Lorde? Meu Deus. Deixa eu só dar uma voadora nela. Essa minha split. Vou dar uma só uma agora. Me split. Toma, me split. 0-6. Tá achando que a torre ganha jogo? Ganha. Mas não vai ganhar comigo, não. Que eu vou te matar. Eu digne. Meu Deus. Me erra parado. Eu vou morrer. Eu vou sair de perto dele, eu. Meu Deus. Eu preciso disso aqui. Ai, meu pai. Morrer! Fui seguir a carro dos tanques. Olha esses caras lá. Olha a build do crowd. Deixa eu botar a build dele. Crítico. Ele é boliviano? Ah, ah. Ah, ah. Ah, tem que botar um ah assim, ó. Ah. Minúsculo ainda. Ah. Meu Deus. O cara de bagulho tá sendo solado por Martins. É isto. Mata esse Cloud, por favor. Como é que isso sobe pra lenda? Como, 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 como? Obrigado, Lançote. Você não é igual um crowd de bagulho. Cloud de crítico. Que não começa a Lorde. Ele prefere fazer aquilo dali do que faz a Lorde. Ele prefere... Ele acha que aquilo ele vai ganhar o jogo. Não, Lorde. Entendeu? Meu Deus. Eu vou perder isso aqui. É isto. E essa faixa? Tá achando que tá escondida, amiga. Bom. GG. É isto. Odeio Fanny. Tá. Qual o teu rate na coda principal de Fanny? 76. Meu, como assim você me odeia? Sai daqui, capeta. Sai daqui. Sai. Meu Deus. Ah, tá. Achei que ia voar na base. Mas eu voei na base. Eu falei assim, toma dano, não? Toma dano. Ah, tá. Toma dano, não? Pronto. Se eu não tivesse de confronto, eu não matava. Por causa do dano real. É isto. Ótimo. Deixa eu ver o caderno do meu time. Vamos analisar aqui. Vamos analisar aqui. Vamos prestar bem a atenção. O 21 barra 4 meu. Vamos ver o time. 4 barra 5. 2 barra 3. 3 barra 8 de lança. Cara, 6 barra 8 de lança. Lembrando, galera, que vocês podem concorrer a uma skin permanente do Cospobre que vocês fizerem como eu fiz. Então corre lá pra página do Facebook, o link que vai estar na descrição, e façam logo o seu Cospobre. Então é isto, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deem like, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu e obrigado. Tchau. 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 Tchau.